É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer É bom olhar pra frente, é bom nunca é igual Olhar, beijar e ouvir cantar um novo dia nascendo É bom e é tão diferente Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei, eu te amo É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer É bom olhar pra frente, é bom nunca é igual Olhar, beijar e ouvir cantar um novo dia nascendo É bom e é tão diferente Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei, eu te amo É bom se apaixonar Ficar feliz, te ver feliz me faz bem Foi bom se apaixonar Foi bom e é bom e o que será Por pensar demais, eu prefiro não pensar demais Dessa vez foi tão bom e por que será Eu não vou chorar, você não vai chorar Ninguém precisa chorar, mas eu só posso te dizer Por enquanto, que nessa linda história os diabos são anjos Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei, eu te amo I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Be there That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night Let's live it up I got my money Let's spin it up Go out and smash Like oh my god Jump out that sofa Let's kick it I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed, I don't wanna let it go Let's go way out, face out and losing all control Fill up my cup Mazel tov Look at her dancing Just take it up Let's paint the town We'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it 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 And do it And do it Let's live it up And do it And do it And do it Do it Do it Let's do it Let's do it Let's do it Tchau, tchau 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 Tchau